Oi gente, como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Meu nome é Júlia, pra quem não me conhece, aqui é o meu canal. Hoje eu tô aqui pra fazer o primeiro, eu acho que é o primeiro, favoritos do mês desse canal. Eu tô assim, muito, muito, muito animada. Eu espero muito que vocês gostem. Eu peguei um favorito bem aleatório, assim. Favorito de vida mesmo, de tudo que eu tô usando, gostando, tudo, tá bom? E eu tô muito, muito animada, meu Deus. Foi muito legal. E difícil, na verdade, porque assim, favoritos do ano, eu acho que é impossível eu conseguir fazer, porque eu nunca me lembraria, tipo, do que que eu gostei no mês de janeiro, e assim também, tu sabe? Então eu acho que favoritos de mês em mês vai ser mais fácil, que também nem foi tão fácil. Posso estar esquecendo de alguma coisa que eu usei o mês inteiro, mas é isso, vamos lá? Primeiramente, antes de tudo, já me segue no Instagram, segue a minha linha, caso que não conheça, tem uma linha de skincare, de cuidados com a pele, todas as informações estão aqui na descrição. Eu vou começar por uma das minhas metas do ano, que é usar mais acessórios. Já falhei miseravelmente, porque eu só tô aqui com o meu anel de namoro. Gente, eu não tô nem com brinquinho, ai meu Deus. Bom, vou falar pra vocês os acessórios que eu mais usei esse mês. Primeiro, vamos começar com esse de colar, que é tipo uma choker, né? Não sei, de... Como é que se chama isso? É Elos? Puts, pode estar bem errado. Mas olha que lindo. Não, não é de ouro, é biju. É da Facinho, aqui de São Lourenço. Comprei lá. E assim, ele é muito legal, porque ele tem esse negócio que o meu caiu. Essa é a segunda vez que cai, na verdade. Que, tipo, tu prende com isso aqui, sabe? É bem mais fácil, assim, tu só tchu, tchu, tchu e fica lindo. E é lindo, e combina com tudo. Me sinto muito chique usando isso aqui. E é isso, queria compartilhar isso com vocês. Teve um brinco que eu me apaixonei muito, tipo, demais, demais, demais. Porque ele não dói, ele não dá alergia, não faz nada na orelha, que é o da Amanda. A Amanda aí vem também daqui de São Lourenço. Olha, eu vou mostrar um pra vocês verem. Ele é quadradinho, assim. Olha que lindo. Ele é super mínimo, super assim, né? Mas é lindo. Deixa, tipo, deixa maravilhoso, assim. Dá um, sabe? Ai, mara, mara, mara. E um acessório que eu, assim, me apaixonei e vi que faz total diferença são esses piercing fake, que chama. Ó, meu Deus, ao mostrar isso aqui vai ser difícil. Esse aqui, lindíssimo, é da Berlock. Fiz publicidade pra ela até agora no mês de janeiro. E, cara, olha que lindo. É confortável. Ó, fica, tipo, lindo. Maravilhosamente bem. Dá um tchanan no look. Mara, sério. Se eu tinha um cupom, ai, já passou. Era só janeiro. Eu acabei de perder meu outro piercing fake. Que era lindo também. Ah, Fê, da Amanda. Gente, vou deixar uma foto pra vocês verem do look de acessórios que eu usei no ano novo. Que foi essa argolinha, esse brinquinho. Um igual a esse aqui, só que lilás, que é da Amanda. E um piercing fake, lindíssimo, que eu acabei de perder. E não faço ideia de onde ele tá. Pensei que tinha caído embaixo da cama. Não caiu embaixo da cama. Bom, de acessórios, como vocês podem ver, né? Eu estou falhando um pouco na minha missão. Então, esses foram os que eu mais usei no mês. Agora sim, o favorito que não podia faltar nesse vídeo é a minha linha de cuidados com a pele. Porque, assim, ela vai ser minha favorita pra sempre. Porque é muito perfeita. Ó, vou mostrar os produtinhos pra vocês. A gente tem a Pérola de Limpeza, que é um sabonete que limpa profundamente sem ressecar a pele. Muito importante. E tira make. Ele é perfeito. O Peeling Glow, que é o nosso esfoliante de arroz. Também mara. Nosso ondas de hidratação, hidratante com ácido hialurônico e muitas coisas maravilhosas. E a nossa máscara, que é um antigo. Com manteiga de carité. Várias coisas. Gente, essa linha desenvolve junto com a fórmula vital. E, assim, foi muito especial. É uma linha que eu tenho certeza que vocês vão amar. Se eu ainda não testou nenhum produtinho. Testa, a gente envia pra todo o Brasil. Todas as informações estão aqui na descrição. E, cara, é perfeita. Nota mil para esses produtos que estão cuidando da minha pele agora. E a nossa necessaire, né, gente? Olha só. Esse aqui também é outro favorito, que está dentro da nossa necessaire. Nossa necessaire personalizada. Nossa faixinha também. Eu sei que vocês estão loucas atrás da faixinha. É, que foi especial pra quem ganhou os mimos, né? Mas, fiquem de olho, que semana que vem vai ter surpresa pra vocês. Muitas surpresas maravilhosas, tá? Então, fica de olho lá no Insta. Aqui também. Joguei. Bom, já que eu já mostrei, vou mostrar, né? O que é isso aqui, Júlia? Meu Deus. Ele, na verdade, está só necessário porque a bolsinha dele estava pra lavar. Mas já está aqui. Gente, isso aqui é um estabilizador de câmera da DJI, se chama? Osmo. Eu acho que é o 4. 4 pode nem existir, mas eu acho que é o 4. Olha, ele é assim. Tá, meninas? Gente, ele é muito maravilhoso. Ele vem com um tripézinho que tu pode colocar aqui. Daí tu usa de tripé. Aí, aqui está o coisa pra tu colocar o celular, sabe? Ó, vou ligar aqui pra vocês verem. Eu não vou poder colocar o celular porque o meu celular está em uso, né? Estou usando ele pra gravar esse vídeo. Ó, mas ele é bem firme, bem firme. Vou ligar. Ó, tem que colocar assim. Vou ligar aqui pra vocês verem. Ah, é que está sem celular, né? Então, ele não vai... Mas aí ele fica bem retinho. E, gente, dá uma diferença absurda nas imagens. Já fiz vários vídeos com ele. Vídeos pro passeio, pra imobiliária. Pra mim, eu nem uso tanto pros meus vídeos, né? Uso também, mas não é tanto. Porque eu não tenho... Eu gravo em um lugar, faço meus challenges aqui pra... Vou abaixar um pouquinho a câmera. Faço meus vídeos aqui pro YouTube pra vocês. Então, não tem tanta necessidade. Mas, cara, pra publicidade também... Gente, isso aqui valeu cada centavo. É um investimento. Não vou dizer que foi baratinho. Foi caro. Mas não é caro. Porque, cara, eu estou usando muito. Faz muita diferença nas gravações. Então, assim, se tu gosta de filmagem. Se tu é, sei lá, fotógrafo, videomaker. Então, se tu é, gente, já deve ter um estabilizador, né? Se não tiver, te indico esse aqui. Porque, cara, é tudo. E a bateria dele também é outra coisa, gente. A bateria dele dura demais. Eu comprei quando eu tava em balneário. Foi que? Ano passado? Novembro? Nem sei. E, assim, ele tá... Eu carreguei ele, o quê? Semana passada. Eu usei muito. Então, assim, muito maravilhoso. Vem com esse cabinho aqui, ó, pra tu carregar. E dura demais. Olha, tudo pra mim, juro. Muito, muito maravilhoso. Não ocupa muito espaço. Tipo, não é? Nossa Senhora, muito espaço. Vem com a bolsinha. Perfeito. Continuando na era tecnológica. Nem sei se posso dizer assim. Um favoritão é o meu computador. Gente, meu notebook da Dell. Esse aqui é o 137.000, se eu não tô enganada. Gente, eu pensava que eu não precisava de um computador até ter um, entendeu? Porque, assim, com as aulas online no EAD, né, que começou ano passado, eu nunca tinha visto muita necessidade, assim, de ter um computador. Nossa Senhora. Pra mim, celular, tava muito bom. Só que aí, com o EAD, eu tava vendo as aulas pelo iPad, sabe? Que é uma telinha pequena. E não é, assim, muito legal, interessante, né? Nossa Senhora. Vendo aquela telinha. Porque eu já tenho problema de visão, aí ficar forçando ainda mais não é muito interessante. E eu já estava de olho neste bebezinho da Dell há tempos. Muitos tempos, muitos tempos. E a minha irmã encontrou uma promoção. Eu não me lembro quanto ele foi. Mas tava, olha, eu acho que deve ter uns 2.000 reais de desconto. Eu posso estar louca, posso estar falando bobagem. Mas... E aí, assim, a gente comprou, né? E a gente é muito maravilhosa. Olha, ele tem essa luzinha aqui, na verdade. De dia, eu acho bem péssimo ter essa luzinha no teclado. Porque de dia tu mal enxerga, tipo... Porque ele é prata, né? Então tu não enxerga as letrinhas muito bem. Mas, assim, ele é tudo. Ó. A tela dele é... Não faço ideia de quantas... Tem um polegadas aqui, gente? Deixa eu ver. Esse seu Inspiron 137.000. Corel i7. Disco rígido 512 gigabytes. Tela LED FHD 13 polegadas. 13 polegadas. É um bom tamanho pra mim. Eu enxergo super bem. Ele, eu acho que pesa menos de 1 quilo. Ou se pesa 1 quilo e alguma coisinha. Tá, menos de 1 quilo eu acho que não. Mas eu acho que pesa 1 quilo e alguma coisinha. É super leve. Muito maravilhoso. Ó, fininho. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Absolutamente tudo pra mim. É... Eu tô gostando de usar muito Canva no computador. Porque no computador tem muitas outras opções, né? Eu não uso Canva pago. Eu uso Canva normal. Mas, no computador que tem mais opções. E é muito mais fácil de mexer e fazer. Gente. Sério. Tudo. Tenho também meu editor de vídeo ali. Mas eu... Ainda eu achei um aplicativo no celular muito maravilhoso. Chamando CapCut, gente. Vamos falar do CapCut. Meu favorito do mês de edição é o CapCut. Gente. Ele fez eu sair do iMovie. Eu com iMovie sou tipo aquele tiozinho que não larga o celular tijolão. Entendeu? Que não larga aquele celular de teclado porque não sabe usar os outros. Eu era assim com iMovie. Qualquer... Já tentei em shot. Já tentei vários. 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 Não sabia mexer, gente. Aquele filmer também. Filme. Alguma coisa assim. Não sabia mexer. Não consegui aprender. Fiquei... Putz. Vai ficar pro iMovie o resto da vida, né? Consegui. Achei o CapCut. Gente. É muito fácil. Ele corta transições muito pequenas. O que é ótimo pra challenge, né? E tem muitas músicas, transições legais. É muito maravilhoso. Juro. Quem quiser um aplicativo top de edição, baixe o CapCut. Não. Estou usando paga... Paga zero centavos, né? Pra falar isso. Mas é isso aí, gente. Baixem porque é muito bom. Realmente me apaixonei. Consegui sair do iMovie. Bom, vamos falar agora de uma escova de cabelo, gente. Eu pensei... Socorro. Eu paguei 60 reais em uma escova de cabelo. Oh, meu Deus. Mas é a escova de cabelo mais maravilhosa que eu já usei na minha vida. Gente, ela se chama Tangle Teaser. Ai, meu Deus. Que chique. Juro. Estou me achando muito chique falando. Mostrando isso aqui. Essa aqui é a mini, né? Óbvio. Não ia gastar... Se essa aqui foi 60, eu acho que a outra é 120. Não ia gastar isso em uma escova de cabelo. Gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vocês viram isso? Gente. Ela não quebra o cabelo. Se eu tivesse feito isso com qualquer outra escova, eu teria arrancado 3 litros de cabelo. 3 litros de cabelo é bom, né? 3 quilos de cabelo do meu cabelo. Essa escova, ela faz uma massagenzinha no curo... Eita, Jesus amado. Eeeh! Ui, meu Deus. Ela faz uma massagenzinha. Gente, dá vontade de ficar assim, ó, o dia inteiro. Juro. É muito perfeita. Vale cada centavo. Eu, já que eu tenho cabelo mais volumoso e grande, né? Compraria o tamanho normal. Se tu tem cabelo curto, tipo, curto ou liso mesmo, que não seja com tanto volume, compra a mini que vai te fazer muito bem. Essa aqui, tipo, eu consigo usar tranquilamente. Mas se fosse a maior, acho que seria ainda melhor, sabe? Sério. Tangle Teaser, maravilhosa. Não quebra cabelo. Ai, gente. Tudo, tudo, tudo. Ainda é rosa e é pequena pra levar pra viagem. Olha, maravilhosa. Continuando na questão do cabelito, um olhinho, o óleo de argã da OGX. Meu, isso tá aqui quase acabando. Eu amo fazer uma equitação com ele. Amo demais. Ele tem um cheiro... Óleo de argã, né, gente? Cheiro de gente chique, gente rica. Sério. É um cheiro, assim, ó, muito maravilhoso. Vem 100ml e é tudo. Ele deixa o cabelo lindo. A uma equitação com ele fica perfeita. Eu acho, olha, um dos melhores olhinhos que eu já testei na minha vida. Outro favorito que eu amo usar esse produto pra fazer os meus coquinhos é esse aqui, ó. Meu liso ondulado, spray texturizador, que tem proteção térmica, da Salon Line com a Tassi. Gente, esse produto... Se meu cabelo, por exemplo, eu lavei meu cabelo ontem. Ele tá assim, ele não tá super definido, uau, com brilho e tal. Gente, eu dou umas burrifadas disso aqui no cabelo. Ele vai ficar molhado. Eu vou até passar aqui pra vocês verem, ó. Tá? Molhei. Molha. Ele molha mesmo, né? É uma água. Convenhinho que é uma água, né? Assim. Passo, tá bom. Daqui um tempo... Ó, ele tá feio até agora, né? Porque molhou. Mas daqui a um tempo, ele vai reviver os cachos. Vai voltar um brilho maravilhoso no cabelo. Esse produto... Juro. O meu eu acho que deve estar aqui, pelo que eu tô sentindo. Eu já usei, ó, muito, gente. Muito, muito, muito. E eu não devo ter pago com o cara, não. Ó, uso diário, sem sal, 250ml. Olha, eu acho que uns 30 reais no máximo eu devo ter pago nisso aqui. Já faz um bom tempo que eu comprei. Mas quem tem cabelos ondulados, assim, encaixados, eu não sei, né? Mas ondulado, tipo, meu, invista nisso aqui. Porque ele é um produto muito maravilhoso. Pode ser de protetor térmico. Tem cheirinho delicioso. E também pra texturizar mesmo. Deixar ele, uh, mais praiano, se tu quiser. Tudo. Vamos falar de cuidados com a pele. Eu podia ter continuado, né? Quando eu falei da minha linha. Pois bem. Cleansing Oil. Vocês sabem a minha paixão? Por Cleansing Oil. É, eu tô louca, gente. Sério. Nossa. Meu, o auge da minha linha vai ser quando a gente tiver um Cleansing Oil. Porque é meu produto favorito de skincare. É um produto revolucionário, gente. Pelo amor de Deus. É um óleo que derrete a maquiagem. Não agride a tua pele com algodão, atrito. Ou lencinho. Gente. Sério. Muito maravilhoso. E aí eu descobri o Cleansing Oil da Quindice Berenice. Que ele não se chama Cleansing Oil. Ele se chama sabonete líquido demaquilante nutritivo. Meu Deus. Eu tô falando muito rápido. Porque eu tô muito feliz. E aqui está o meu acabado. Gente. Olha só. Uma coisa. Na verdade. Um erro. Vocês estão vendo ali que o coisinha, ele não chega até o final. Esse restinho que eu vou ter que abrir pra tirar. Mas assim. Ele é muito. Ele é barato. Eu devo ter. Sei lá, gente. Eu acho que ele custa uns 30 reais. Pra um Cleansing Oil, 30 reais é muito barato. Deve ter sido até menos que isso, gente. Eu acho que deve custa uns 30 reais. Gente. Perfeito. Muito maravilhoso. Ele diz que pra usar 3, 4 pampos. Tem um vídeo aqui no meu canal. Ah, como é que eu não falei isso antes? Não vou deixar nos cards. Porque eu não sei deixar nos cards ainda. Mas deixa o link aqui. Ou vocês pesquisam Cleansing Oil da Maquilante. Daí quem diz Berenice. Coloca o meu nomezinho do lado. Que vai aparecer. Ou dá uma corridinha aqui no feed de vídeos do YouTube. Que vocês vão ver. Gente. Ele é muito perfeito. Muito perfeito. Um pamp dele é tudo. Ele não arde o olho. Muito importante. Não deixa o olho embaçado. Não parece que tu ficou cega. Não te preocupa com isso. E aí. Teve uma promoção. Eu acho que ele tava por R$19,90. Ou do... Eu acho que... Saiu menos de R$50,02. Aí eu comprei, né? Estou aqui. Eu peguei só um pra mostrar pra vocês no caso. Ele vem com esse coisinha aqui também. Pra não vazar. Nem viagem e tals. Ó. Ele cheinho. Gente. Esse produto. Ele é maravilhoso. Tá? Olha. Indico super. Eu acho que é um dos melhores demaquilantes em relação ao custo-benefício que eu já usei. E passar isso aqui. E depois o... A pérola de limpeza. Gente. A pele fica assim, ó. Perfeita. Outros queridinhos, né? Deste mês. Foram os produtos da Cacarangels. Que ela lançou esse mês. Foi esse mês ou foi ano passado, gente? Tá, agora eu fiquei levemente confusa. Eu acho que foi esse mês. Eu acho que foi esse mês. Meu Deus. Agora eu fiquei até confusa. Bom, eu acho que foi esse mês. Que é o quê? O protetor solar dela e o gloss labial com FPS. Gente, esse gloss. Não existe. Primeiro, deixa o meu cair. Daí ele quebrou. Aí eu tenho que pegar aqui com papelzinho. É um gloss, né, gente? O gloss é uma coisa melada. Aí eu tenho que pegar aqui com papelzinho pra abrir e tal. Mas, gente. Esse gloss, ele não fica babado. Não fica... Ele... A textura dele é maravilhosa. Desliza super. Deixa uma corzinha de leves na boca. Muito perfeito. Além de ter FPS, o que é maravilhoso agora no verão, né? Juro, eu amei. Quando eu participei dessa campanha. Ai, meu Deus. Que chique, juro. Meu Deus. Quando eu recebi esse convite, foi o auge da minha vida. Quando eu testei pela primeira vez, eu fiquei chocada. Porque, assim, é tudo. Ele não é melado. Ele é lindo. É tudo. Perfeito. Maravilhoso. E o protetor solar. O protetor... Gente, esse protetor solar... Sabe o cheiro de protetor solar que tu conhece? Ele não tem cheiro de protetor solar. Ele tem o cheiro da linha. A linha da Cacá, eu já testei toda. Não, né? Não sei... Não testei ainda o cleansing oil dela. Eu acho que foi o único produto que eu ainda não testei. Esse protetor... Eu coloquei aqui um pouquinho pra vocês verem. Ele tem o cheiro da linha dela. Olha, ele não fica esbranquiçado. Ele é tipo um gelzinho. É super... Olha, maravilhoso. Tem o cheiro... Ai. Tem o cheiro da linha dela. Isso é o que eu achei mais incrível. Porque, normalmente, protetor solar tem cheiro de protetor solar. Eu nem sabia que era possível fazer um protetor sem o cheiro de protetor solar. E a única coisa que eu prefiro é o fator mais alto. Eu gosto muito do Della Roche, o fator 70, um télio, sabe? Aquele é o meu favorito da vida, da vida, da vida. Mas eu sei que tem gente que não gosta, né? De fator 70, mas eu prefiro. Eu gostaria muito que ela usasse um fator 70, que é o que eu mais gosto de usar. Principalmente agora no verão, né? Mas, muito maravilhoso. Sério. Super perfeito. Ele deixa um brilho, olha só. Ele deixa a pele brilhosa, só que tá sequinho. É uma coisa meio... Pra pele oleosa, às vezes, pode parecer meio estranho ficar esse vício. Mas a pele fica sequinha. Então, queria compartilhar com vocês que é um protetor sem cheiro de protetor. Muito perfeito. A única coisa que eu gostaria que fosse, né? Um fator mais alto. Mas, sei que tem muita gente que prefere 30 e passar mais camadas. Então, é isso. Agora, falando sobre hidratação, que não seja do rostinho. Porque do rostinho, vocês já sabem. Meu favorito, né? Que eu já mostrei pra vocês. Ondas de hidratação. Vou falar de hidratação das mãos. Gente, este hidratante. Creme hidratante para as mãos. Aveia e mel. Da Panvel. Até rimou. Esse daqui... Tirem print, por favor. Eu acho que ele custa, sei lá, R$7. Eu acho que ele é menos de R$10. Ele é muito perfeito. Olha, ainda tem. Ainda bem. Olha só. Ai, o cheirinho dele. É tudo. Absolutamente tudo. Ele não deixa a pele melada. Olha só. Ele é um... Ai, gente. Ele seca na pele. Ele é tudo, juro. Eu... A gente passou aqui uma fase aqui em casa que meu pai e minha irmã pegaram Covid e eu, né? Sou levemente neurótica com as coisas então eu tava passando álcool demais no meu cabelo, o quê? Na minha mão, né? Pra higienizar e tals. E, juro, a minha mão chegou a ficar queimada. Não queimada. Não vou dizer queimada. Mas ela tava vermelha. Ficou com uma alergia, assim, muito, muito, muito forte. E aí, esse hidratante salvou. Juro. Ele tá quase... Eu fiquei chocada que ainda sei alguma coisa que agora eu deixei bastante tempo de pé. Ainda deve ter um pouquinho. Mas eu usei tanto. E ele deixou minha pele tão maravilhosa. E não é melado. Eu detesto hidratante de mão. Não gosto de usar. Porque fica melado. Esse aqui não fica. Ele é tudo, tá? Apenas panvel perfeita. Eu amo panvel. Vocês sabem, né? Muito maravilhoso. Hidratante de corpo. Eu preciso indicar esse aqui. Exatamente esse Comfort. É esse potão. Maior que a minha cabeça. Da Neutrodina. Ele é um hidratante de corpo. Ai, um cheiro... É do... Não é doce. Ele é... Ai, gente. Eu não sei, tá? Não sei se é... Se é uma coisa cítrica. Se é doce. Eu não sei se esse aqui é perfeito. Eu tenho um outro. Esse aqui é o Comfort. É o verdinho. Se eu não me engano, eu tenho o amarelo. O amarelo não tem um cheiro tão bom quanto esse. Esse aqui tem um cheiro maravilhoso. Achei perfeito. E ele, ó... Essa minha mão aqui vai ficar hidratadíssima, né? Vou colocar bem pouquinho pra você. Ele é tipo um gel também. Olha só. Olha isso. Cara... Seca na pele. Deixa a pele super hidratada. Bonita. Cheirosa. Tem um cheiro muito bom. Ai, perfeito. Sério. Indico demais. E usei muito. Agora que temos piscina. Posso colocar piscina como favoritos do mês também? Finalmente, né? Essa piscina foi um leve parto pra estar onde ela está agora. Mas ela está lá. A gente tá aproveitando bastante. E aí, né? Hidratar a pele é super importante. Antes de irmos para o último favorito, que vai ser de maquiagem. Porque eu sei que vocês gostam de maquiagem. Vamos deixar a maquiagem pro final? Vou falar uma peça de roupa que eu tô usando tanto, mas tanto. Que vocês não têm ideia. O short que eu realmente estou usando muito, ele está pra lavar, né? Que eu realmente estou usando muito, ele está pra lavar. Mas eu vou mostrar uma outra versão que eu tenho que eu também uso bastante. Mas aquele lá é um jeans. Vocês já devem ter me visto. Eu acho que eu usei no Natal. Eu deixo uma foto aqui se eu tenho uma foto dele, tá? Que se chama short godê. Gente... A primeira vez que eu vi o short godê eu pensei, mas que que é isso, gente? Pelo amor de Deus, quem é que usa um negócio desse? Que coisa mais feia, né? Até que a minha mãe estava em balneário ainda. Eu acho que ela tinha ficado aí num tempo. E eu falei, mãe, mamãe, se você achar um short godê, traga pra mim. O que na verdade eu fiquei levemente preocupada. Porque short godê ele não tem elastano, né? Na cintura. E eu tenho muito problema com coisas que me apertam. Eu não gosto de nada que me aperte. Então eu pedi pra ela trazer um número a mais do que o meu. E, cara, ficou perfeito. Perfeito. Ficou levemente grande. Eu, né... Ele, porque é um short... Ele é um short mais aberto. Então ele ficou levemente grande, mas ficou confortável. E eu tô usando demais. Porque é muito confortável. Gente, muito confortável. Absolutamente confortável. Short godê. E daí a minha mãe achou um lilás. Depois de eu ter usado tanto aquele, eu falei... Meu Deus, gente, se eu achar mais algum, né? E aí é o que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, deixa eu ver. Ria? É da Riachuelo? Puts, eu nem sei se é... É Riachuelo ou sei lá. Olha que lindo, gente. É um short godê lilás. Lilás? Você tem ideia disso? Ai, cara, perfeito. Perfeito. Olha isso, gente. É um short godê lilás. Sério, tudo pra mim. O que eu tô usando é um jeans normal. Um jeans mais escuro, que eu mais uso, né? Mas esse aqui também é perfeito. E ele é lindo. E é confortável. E a cintura alta. É tudo. Esse aqui, putz, eu não sei dizer pra vocês agora se é da Riachuelo, Renner, C&A. É de alguma dessas. Isso eu tenho certeza. Ou da Marisa, até pode ser, putz. Eu não sei. Ó, Pull Jeans. Especial Collection. Ó, Pull Jeans. Eu não sei da onde é essa Pull Jeans, não. Não sei dizer pra vocês, mas só sei dizer que eu estou usando muito short godê. E ele não poderia não estar neste favorito do mês. Agora, vamos para os meus favoritos de maquiagem. Não peguei todas as categorias de maquiagem. Eu olhei na minha gaveta. E o que eu fui me lembrando, que eu realmente usei muito esse mês. E que, cara, tudo. Aí, eu peguei, tá? Não foram muitas makes, não. Vou começar com um blush. Sim, é um blush. Que se chama... Calme Blush da Mari Saad. É essa cor. Vocês viram, né? Nas minhas comprinhas de maquiadora, que eu comprei dois blushes da Mari. Pra maquiar profissionalmente. Porque esse aqui ganhou o meu coração. É um blush com uma qualidade, olha, absurda. Esse, em especial, ele tem um brilho rosado lindo. Eu vou pegar aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha, ele é duro. Nunca tinha prestado atenção nisso. Mas ele é absurdamente pigmentado. Lindo. Essa cor é linda demais. E ela tem uns brilhos rosa também. Gente, é muito perfeito, jura. Agora, realmente, eu fui ver assim, ele é meio duro. Mas isso não interfere em nada. Sai produto demais. É super pigmentado. Perfeito. Melhor blush que eu já usei na minha vida. Agora o medo de sujar em alguma coisa. Gente, eu achei o outro piercing do nada, né? Olha, ele é assim. Todo bonitinho da Amanda. Tá, já falei do blush, né? Bom, agora, nem sei o que eu falo primeiro. Tá, vamos pelo mais assustador de todos. Ai, gente. Sombra para sobrancelha de Dona Ruby Rose. Essa aqui é na cor 1. Eu uso essa mais clara. Essa mais clara está na minha sobrancelha neste momento. Gente, depois da Cacá ter feita a minha sobrancelha de sombra, eu tô usando muita sombra. Muita sombra. Porque assim, eu tô fazendo minha sobrancelha em casa. E faz muito tempo que eu não tiro minha sobrancelha. E com pastinha dá pra ver muito. E daí eu deixo minha sobrancelha deste tamanho com pastinha. Pastinha é maravilhosa quando a sobrancelha tá feita, sabe? Mas quando ela não está feita, não é muito interessante. Então... Tô usando demais. Tipo, demais mesmo. Nessa semana que eu tô fazendo lá no Insta, eu tô praticamente só usando essa sombra. Porque além de ser sombra, é uma sombra super clarinha, né? Que pra mim, loirinha, sobra tudo. E é muito maravilhosa. É perfeita. Ainda a questão sobrancelha, um produto que é meu favorito, olha, de muito tempo, muito maravilhoso, é a máscara em color da Visela. Ela é uma máscara que eu também estou usando no momento. Ela deixa os pelinhos no lugar pra sempre, absolutamente pra sempre. E é a única que faz isso das que eu já testei na minha vida. Olha, é perfeita, gente. É vegana, eu deixo os pelinhos no lugar o dia inteiro. Vem 5 gramas. Gente, é muito produto isso aqui, tá? Pra sobrancelha é muito produto, dura horrores. Perfeita. Vamos pra boca? Não, vamos pros olhos. Vamos pros olhos. Pros olhos, tem uma categoria de produto que eu tô usando muito agora no verão. Porque no verão eu não curto muito fazer, nossa, grandes esfumados, sabe, essas coisas. Eu acho muito mais bonito delineados, gráficos mais diferentes, assim, pro verão. Acho a cara do verão. E o produto que eu tô usando muito, eu peguei três aqui, mas é só pra mostrar pra vocês que eu tenho várias outras cores ali também. Que são os BT Velvets. Porque eles são... Gente, esse produto, quem não tem, precisa ter. Porque ele é uma sombra líquida, caso tu não conheça, eu vou te mostrar. É uma sombra líquida, ó. Vem esse aplicador aqui, que tu pode usar de sombra, delineador, máscara de cílios, de tudo. E tem várias cores, é a prova d'água. É um produto muito, muito multifuncional e maravilhoso. E eu usei muito, usei demais, usei demais. Estou usando agora, neste momento, o Yellow e o Black misturado. Essas três cores. O Yellow e o Black misturado com o Off-White. O Yellow não aparece muito na minha pele, mas fica lindo também. E é tudo. Eu tô amando fazer delineado com isso aqui. Continuando nos olhos, minha máscara favorita. Gente, vocês sabem, né? Que eu amo a da Boca Rosa, que a da Boca Rosa é tudo pra mim. Deixa um volume maravilhoso. Ela foi trocada. BT Big Lash, da Bruna Tava... Gente, essa máscara... A Bruna faz tudo, né? Por favor. Estou usando o BT Big Lash neste momento. Vocês conseguem ver o tamanho dos meus cílios? Cara, essa máscara, ela é tudo. O aplicador dela... Olha o aplicador. Olha, eu não dava nada. Nada pra essa máscara. Eu pensei... Tá bom, ela pode até ser big, mas não vai ser tão big quanto a da Boca Rosa. Ela ganhou a da Boca Rosa. Eu tô amando. É a que eu mais tô usando. Eu tenho essa e a Fiber Lash. A Fiber Lash eu prefiro usar nos cílios inferiores. Por conta do aplicador, que é menorzinho. Acho mais fácil. Mas a Big Lash, gente... Perfeita. Simplesmente perfeita. Se tu gosta de volume, vai na Big Lash. Porque ela deixa um volume absurdo. Absurdo. Eu estou com uma camada aqui, gente. Uma camada. Absurdo nos cílios. E se tu prefere alongamento, vai na Fiber Lash. Que deixa os cílios também super lindos. De boca. Um conjuntinho que eu tô muito usando. Eu acho que... Esse mês eu quase não usei batom. Quase não usei batom. Tô quase certeza disso. Usei muito gloss. Eu tô amando gloss. Eu tô amando fazer o contorno. Que é o que eu tô fazendo, ó. Estou com um contorno labial. E um gloss por cima. O contorno que eu mais tô usando... Não é que ele seja o meu favorito. Ele é o único contorno que eu tenho nessa cor. Tá? O único lápis que eu tenho nessa cor. E não por isso que eu mais tô usando. Mas eu acho que pode valer pra qualquer outro lápis dessa cor. Que é esse lápis aqui da Make Up For Ever. Ó. Ele é o Artist Color Pencil. Na cor 600. Anywhere Caffeine. Ele é um lápis, gente. Ele nem é tão macio. Os daqui em Dias Verenice são mil vezes mais macios do que esse. Mas eu comprei. Make Up For Ever nem vende mais no Brasil. Eu comprei na Sephora há um tempão. Esse aqui, um rosinha. É por isso que eu uso. Porque eu comprei, né, gente. Gastei dinheiro. E é o único que eu tenho nessa cor. Nesse tom que fica lindo demais. Pra fazer contorno nos lábios. Pelo menos junto com o meu tom de pele. Fica perfeito. Perfeito. E é isso. Não é nada assim em especial. Este lápis da Make Up For Ever. Ele é tudo. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Mas é mais a cor dele, sabe? Na real, isso aqui é um lápis de olho, né. Se eu não tô enganada. Só que ele é durinho, como eu comentei com vocês. Prefiro os lápis da Quindis Verenice, que são muito mais macios. E de gloss. Tem dois glosses que eu tô usando bastante. Esse aqui eu tô usando mais por ser mais barato, né. Porque o outro é da Hi Hi. O Fuzzy. Da Fenty Beauty. É perfeito, gente. Ele é tudo. É muito maravilhoso. Mas eu vou mostrar o da Marisade. Porque também é o que eu tô usando no momento. Então eu vou passar mais um pouquinho pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o Nude Me, da Marisade, junto com a Oceane. Olha essa embalagem. Que perfeição. E os dois, esse aqui e o da Fenty, tem esse aplicadorzão aqui. É muito perfeito. Olha. Lindo, né? Eu tô amando usar gloss. Amando. Porque é simples, fácil, rápido, bonito. Gloss tá sendo tudo pra mim. E esse aqui da Mari, ele não fica... Não fica criando aquelas babinhas. O da Fenty também não. Só que o da Fenty é mais caro, né, gente. A gente precisa entender isso. E aí eu uso mais... Ou, nossa senhora, precisa ser esse gloss ou ocasiões mais especiais. Mas esse aqui da Mari, já quer as outras cores. Por fim, mas não menos importante, não mesmo, de maquiagem, tá? Temos o BT Fix. Esta bruma fixadora. A Bruna fixadora. A Bruna da Bruna. BT Fix. Fixadora de maquiagem nutre e hidrata. Eu tive uma leve desavença com ele no Natal. Porque eu passei ele na minha esponjinha. E daí passei, burrifei na esponja. E usei a esponja pra coisar a base, né? E saiu, simplesmente tirou a base do meu rosto. Mas, gente. Quando eu aprendi a usar, juro, confesso que nas primeiras vezes eu não tava conseguindo que saísse produto daqui de dentro. Eu vou gastar uma brumada aqui pra vocês verem. Espero que vocês vejam. Deu pra ver? Eu espero que vocês tenham conseguido ver. Porque eu gastei uma tchutinha no cheiro, gente. Maravilhoso. Eu acho que não é cheiro de nada pareceu da linha. Eu acho que a Bruna disse que é mesmo cheiro da BT Skin. Não sei. Bom, mas é uma bruma muito maravilhosa. Esse tchutu dela é tipo aquele do Fix Plus da MAC. Muito chique, né? A gente sabe que ele tem a coisinha. Muito maravilhoso, gente. Quando eu aprendi a usar, ela é a bruma mais gostosa de usar por causa desse aplicador dela. Perfeita. Não testei ainda se faz a maquiagem durar horrores, sabe? Nossa senhora. Há muito tempo a mais. Mas na questão dela ser muito gostosa. Maravilhoso. E uma outra coisa, por fim, pra finalizar esse vídeo que já tá bem longo. Eu queria deixar registrado aqui que um favorito desse mês foi o curso Pele Blindada Mais Noivas da Nathani Rosa. Gente, essa mulher, olha esse curso. Eu tô aprendendo muita coisa. Ela tem um jeito de se expressar muito bom. Eu entendo tudo que ela fala. Gente, é muito simples de entender o curso dela. E é muito perfeito. Eu tô amando. Comprei a versão 2.0. Estou louca por assistir. E é isso. Esses foram os meus favoritos de janeiro. Me conta aqui embaixo quais foram os teus favoritos do mês de cada categoria. E é isso, gente. Um beijo. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais. Dá uma olhadinha aqui na descrição. Comentar e te inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.